A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade Para participar é só ligar 32147796 ou 32147797 Ligue e participe. Olá, bom dia, bom dia a todas e todos. Agora são 11 horas e 2 minutos em João Pessoa. Estamos de volta com mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira do coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. De volta aí na programação da sua Tabagara AM. Na sequência aí do programa do laboratório, do pessoal do laboratório de rádio da UFPB. Bom dia, Beto Palhano. Como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos e todas. Como diz o companheiro Dalmo, mais uma vez estamos aqui hoje, especialmente no meu aniversário de 63 anos. Não deixa nem eu anunciar. É claro que eu vou perder tempo. Se eu não me anunciar, ninguém me anuncia. O cara não dá nem o prazer da gente fazer a média com ele. Não precisa, não precisa. Eu me adianto. Maurição, bota um parabéns para Beto Palhano. Ele está completando 75 anos. Parabéns, Beto Palhano. Muita saúde, paz e prosperidade. E os nossos convidados já estão aqui querendo também lhe agraciar, viu? Roberto Faustino, bom dia. Bom dia a todos e aproveitar esse aniversário e estender a minha mãe, que está aniversariando também no dia de hoje, 1º de junho. Não vou contar os anos, não é como Beto Palhano que aceita fácil, porque ela não gosta de dizer a idade, ela é muito jovem ainda. Então, parabéns para ela e toda a família, todos nós que estamos aí comemorando um dia tão bonito. Agora são 11 horas e 4 minutos e estamos também nos estúdios com o professor Luiz Custódio. Professor Custódio, um prazer revê-lo. Muito bem-vindo ao Alô Comunidade, viu? Prazer imenso estar aqui com vocês. Um grande batalhador pelas rádios comunitárias aqui na Paraíba. E fico muito feliz pelas iniciativas, pelos empreendimentos, pelos seus projetos que continuam sendo desenvolvidos, realizados, para o fortalecimento das rádios comunitárias aqui na Paraíba. Ok. Maurício, agora são 11 horas e 4 minutos em João Pessoa. Esse programa é uma iniciativa da Rádio Zumbi Web, numa realização colaborativa da Sociedade Cultural Pós-Nova República, com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba e também o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Está no ar mais uma edição do programa Alô Comunidade, o primeiro radiofônico paraibano sobre a temática da comunicação comunitária e livre. Isso mesmo, Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa, numa parceria inédita entre os movimentos sociais, pela democratização da comunicação e também a empresa paraibana de comunicação, a EPC. Seus objetivos principais são contribuir para uma cultura de paz e harmonia social, o bem-estar coletivo e reflexões sobre o cotidiano das comunidades da Paraíba. A edição de hoje, especialmente dia 1º de junho, tem a produção do companheiro Dalmo Oliveira e Fabiana Veloso, com a locução e apoio deste que vos fala, o Beto Palhano, sonoplastia do nosso grande e inoxidável Maurício José, e tendo ainda, colaborando ainda com nossa equipe de produção, os companheiros Fábio Mozart e Marcos Veloso, que temporariamente encontra-se fora do ar porque está com problemas de saúde. É isso mesmo, agora são 11 horas e 6 minutos, eu quero mandar aí um alô especial, um axé de luz e de recuperação aí para o nosso amigo Marcos Veloso, ele continua internado no hospital do HU, aqui no Castelo Branco, mas já está em franca recuperação, não é Palhano? É, sim, com certeza vai, nesses dias ele está aqui nos estúdios, nos locupletando, com certeza, sem medo de errar. E Marcos, se puder nos ouvir, a gente avisar que a ideia é fazer uma visita, ainda hoje, que eu estou devendo essa visita, o companheiro Marcos Veloso, um dos nossos produtores custódio aqui, do Alô Comunidade. Essa é a maior articulação de rádios comunitárias da Paraíba, o programa tem retransmissão por várias emissoras populares e alternativas, e o player, o nosso player da Rádio Zumbi está disponível em diversos portais e blogs da internet, você pode nos ouvir, por exemplo, aqui no portal da rádio tabajara.pb.gov.br, ou no blog da Rádio Zumbi, que é o Rádio Zumbi JP, Rádio Zumbi JP, tudo junto, ponto blogspot.com, aliás, não tem BR, é só ponto com, viu? E novos rumos jornalistas, tudo junto, novos rumos jornalistas, ponto blogspot.com, e Tribuna do Vale Online, Tribuna do Vale Online, tudo junto também, blog.blogspot.com, e ainda o blog do nosso camarada Vavá da Luz, blog do Vavá da Luz, tudo junto, ponto com, lá na cidade do Inga. Hoje, cujo prefeito atual chama-se, seu Vavá, é, Manuel da Lenha. Exatamente. Manuel da Lenha, que nome lindo, né? É, o doutor da Lenha. Doutor da Lenha. Hoje nós estamos... É bonito mesmo, viu, seu Manuel da Lenha, não tô ironizando não, viu? É, é Lenha de dar em doido, é Lenha de dar em doido. O, o, hoje nós estamos também ao vivo aí, na cadeia de rádios, nós estamos ao vivo falando direto pra Gurinhem, é, com o pessoal da Rádio Alternativa, eu quero mandar já um alô inicial especial pra Zé Maílton, que abriu um espaço hoje especialmente pra gente falar de fotocomunicação daqui a pouco com os nossos professores aqui da UEPB. E Zé Maílton já colocou o Alô Comunidade ao vivo na Rádio Alternativa de Gurinhem, Beto Palhano. Estão conosco, produzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação, os seguintes parceiros. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Comunitária Nordeste FM, da cidade de Guarabira. Também a Rádio Voz Popular, na comunidade de São Rafael, os nossos vizinhos aqui de comunicação popular. A Rádio Bom Futuro de Porto Velho, em Rondônia. É isso mesmo, também conosco a Rádio Esplanada FM Comunitária, é uma emissora FM de Brasília. Aos cuidados do nosso amigo José Soter. Conosco também a Rádio Sintonia, da Ilha do Bispo. E ainda nessa parceria, a Rádio Independente, lá do Timbó. Rádio Difusora de Mandacaru. Rádio Acauã, em Aparecida. Quebramá FM, da cidade de Cabedelo. E a Rádio Araçá FM, a mais antiga Rádio Comunitária FM da Paraíba, na cidade de Mari. E a Rádio Umbu FM, da cidade de Umbuzeiro. Também conosco, transmitindo os conteúdos da Rádio Web Zumbi, a Rádio Casa Branca FM Comunitária de Bahia e Beto Palhano. E a Rádio Comunitária da cidade de Pilar. Ainda tem o, como é que ele chama aqui, o sistema CB de comunicação em Caldas Brandão. Isso. É um sistema de comunicação alternativa de rádio poste e coisa tal e coisa tal. E a alternativa FM de Gurinhã que você já citou, né? Exatamente. Esse programa, vai, vai. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo agora, aqui nos estúdios da Rádio Tabajara AM. É isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para o roteiro. Se você quiser anunciar, a gente está precisando de um apoio aqui, viu? De um apoio aí dos nossos anunciantes. Aliás, eu queria fazer logo um comentário aqui. A gente acompanhou com muita atenção, custódio, a final da Lampions League, que é a liga de futebol do Nordeste, torcendo muito pelo Botafogo, Maurício. Mas, infelizmente, o Fortaleza estava melhor e estava com mais sorte naquele dia, né? É tanto que o gol do Botafogo foi ridículo aqui para nós. Foi barbeirice total. Ali foi triste. Mas eu não vou avaliar futebol, porque aqui na Rádio Tabajara tem uma equipe exclusiva para isso. O que eu quero observar... Um sinal muito boa, né? É, nosso amigo Lima e a de toda a equipe. O que eu quero avaliar, Roberto, é o seguinte. Eu assisti pela televisão, né? E tem uma TV aqui, em rede nacional, que está fazendo a transmissão dos jogos da Liga do Nordeste, né? E, rapaz, você vai para o campo, vai para o Almedão, tem propaganda da Pitu, que é de Pernambuco, né? A Pitu. Aí, você liga a televisão, tem propaganda da Ipioca, lá de... Do Ceará. Lá do Ceará. Ah, financiando a Liga do... A Liga do... Do Nordeste. Do Nordeste. Ainda tinha a Skin, que é da Bahia. Cervejaria grande e coisa e tal. Agora, será que não tem nenhum empresário paraibano que tenha coragem de entrar nessa disputa, não, Beto Pagano? É, essa discussão aí, a gente... Tanta cachaçaria boa que nós temos aqui na Paraíba... Sem mais, a TV Tambaú foi... Não custa nada botar um, né? Um sloganzinho, fazer um mexan aí... É, mas você... No futebol paraibano. Mas você sabe que a TV Tambaú é de um grupo cearense, né? É, mas tudo bem, mas... Começa por aí, né? Mas eles não vão rejeitar a patrocínio, né? E eu não estou falando nem da TV, eu estou falando do Botafogo. Sim, mas ali foi a TV que jogou aqueles patrocínios lá, né? Por que é que aquelas canas de areia, por exemplo, que faturam milhões... Olha, deixa essa discussão, por favor. Pessoal do esporte. Ela modeu, vamos valorizar o que é nosso. Então, quero dizer o seguinte, o Alô Comunidade ainda tem uma vaga aqui para anunciar. Você pode procurar o departamento publicitário aqui da Rádio Itabagara e anunciar com a gente aqui, ó. De onze ao meio-dia, você bota um anúnciozinho bem baratinho aqui no intervalo do Alô Comunidade para ajudar a gente a manter essa conversa aos sábados aqui, divulgando os assuntos das comunidades que não saem na mídia convencional. E para interagir conosco, você pode dar um alô aí pelo WhatsApp também, 988971340, viu? Está ligado aqui o zap para tanto mandar recado quanto dizer, ó, Dalma, a gente quer botar um anúncio aí no Alô Comunidade. Ó, será bem-vindo, será bem-vindo. É, e também nos estudos da Rádio Itabagara M, você poderá interagir conosco, através dos nossos locutores, pelos números 32187928, 32147796 e o 32147797. É isso mesmo, agora são onze horas e quatorze minutos. Maurício, eu trouxe uma sonora aqui que eu fiz de uma visita do pessoal do Banco Mundial, lá em Campina Grande, eles passaram lá pela Embrapa e eu aproveitei para fazer uma matériazinha com eles. Eu vou soltar rapidinho para a gente começar a entrevista aqui com os nossos convidados. A Embrapa Algodão, em Campina Grande, recebeu a visita no último dia 9 de Maurício Guadani e Pablo Valdívia, consultores do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, IBRD, na sigla em inglês. Eles estiveram na Paraíba para avaliar a viabilidade do projeto Paraíba Rural Sustentável e conheceram tecnologias desenvolvidas pela estatal para algodão, gergelim, amedoim, mamona e sisal. Guadani e Valdívia conheceram o laboratório de fibras e alguns experimentos em andamento nas áreas de cultivo da unidade no bairro do Centenário. O projeto tem a coordenação local do projeto Cooperar. Maurício Guadani disse que trata-se de um projeto ambicioso e muito importante. Que é um projeto muito ambicioso, muito importante. Ontem falamos com o governador, disse que é uma prioridade, mas a dificuldade é transformar uma ideia agora em coisas práticas. O projeto Paraíba diventou efetivo faz um mês, ou 10 de abril, então está começando a implementar-se. Estamos apoiando o equipe do governo que está implementando o projeto. Ele ressaltou que é sempre importante trabalhar com as instituições existentes nos países em que o BIRD faz investimentos. E depois a segunda sugerência importante é trabalhar com instituições existentes no país, por exemplo, em Blapa. Por isso estamos aqui, porque é importante buscar todo o conhecimento, a capacidade institucional já existente, evitando de construir e criar novas instituições. Maurício, qual a importância da água especificamente na visão do Banco Mundial nessa região do mundo? Claramente a água é um elemento que falta mais, então utilizar bem a água é um fator essencial. É por isso que o projeto tem três componentes em prática, sobre o uso de água para habitações, uso humano, uso para agricultura e também para um sistema de informações para ajudar a prevenir a crise hídrica. Em quanto tempo essa missão vai entregar o relatório dessa visita? Em uma semana vamos entregar o relatório, mas ainda o projeto é novo, não há muito o que fazer. A sugerência é de ajustar um pouco alguns detalhes do plano de implementação para facilitar a implementação. Os membros da missão foram acompanhados por Omar Gama, coordenador do projeto Cooperar. Ele disse que o contrato de empréstimo foi assinado em 13 de março e a efetividade só teve início realmente em 10 de abril. O projeto teve o seu contrato de empréstimo assinado no dia 13 de março. A efetividade do projeto se deu a partir do dia 10 de abril e essa missão do banco é a primeira missão para que nós façamos uma reanálise do projeto que foi desenhado entre 2015 e 2017. Então algumas atualizações necessitam ser feitas para o início da implantação. Gama acrescentou que a parceria com a Embrapa é muito importante. Olha, nós estamos procurando parceria com diversos órgãos. É uma ação do governo da Paraíba em encontrar nos parceiros que já tenham determinadas tecnologias prontas que possam repassar isso para o projeto Cooperar para que a gente não perca tempo na implementação real do programa. Então a Embrapa é muito importante para a gente, a Sudema, a Cinep, a ESA. Então são vários parceiros que com os seus conhecimentos poderão fornecer novas tecnologias e que a gente possa avançar o mais rápido possível para melhorar exatamente a capacidade do homem permanecer no campo e com condições de sobrevida. Quais as atividades que vocês estão priorizando nessa etapa e quais as regiões mais promissoras, Omar, aqui na Paraíba? Olha, o projeto vai atender todos os 222 municípios com inserção de João Pessoa, que não é contemplado nos empréstimos do Banco Mundial. Mas vamos trabalhar com água e com alianças produtivas. Esse é o grande enfoque do novo projeto. Obrigado, João. Na Embrapa Algodão, a missão foi recepcionada pelo chefe-geral Liv Soares e pelo chefe adjunto de pesquisa, Gilvan Barbosa, além de pesquisadores e técnicos do quadro da unidade, como Odilon Reni, que apresentou alguns cases de mecanização agrícola desenvolvidos pela instituição. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Beleza, beleza. Agora 11h21 no Alô Comunidade. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade aqui na Rádio Tabajara AM. Uma matériazinha aí sobre a parceria do Banco Mundial com o projeto Cooperar aqui na área de agricultura. Esse projeto é muito focado na questão da água também, viu? da preservação dos mananciais, da questão da seca. E a Embrapa também está entrando nessa parceria. Beto Palhano, manda um alô aí para a galera. Eu gostaria, antes de nós conversarmos a entrevista, você vai mandar um parabéns, um pouquinho mais atrás. Mais um? Mandar. Para a minha mãe, a genitora da família Palhano, Dona Hilda Palhano, aniversariou no dia 25, completou 89 anos de idade. Dona Hilda Palhano. E doutora Araceli, nossa amiga defensora que fica conosco lá pelas questões comunitárias lá no Gás. Doutora Araceli Caju, que completou anos também. Agora dia 30, né? Próximo é dia 30 e o dia 1º. Sempre estamos juntos. Doutora Araceli Caju, mandar um parabéns para ela também. Um abraço para a Araceli, nossa odontóloga preferida aí no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel. Especialista em arrancar dente. Para arrancar dente é com ela mesmo. Não diga isso não, rapaz. Ela faz uma obturação fantástica também. 11h22, Beto Palhano. Vamos começar o bate-papo aqui. Eu queria abrir de novo os microfones para Luiz Custódio e Roberto Faustino. Eles são professores de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba e estão promovendo. Rapaz, esse seminário já está na 16ª. Parabéns, viu, Custódio, pela persistência. Como é que está a programação para esse ano? Bom dia. Bom dia, Dalmo. Bom dia aos ouvintes da Rádio. Aqui é o programa Lou Comunidade e da Rádio Tabachara. É cumprimentar inicialmente o Beto Palhano, né, que eu não cumprimentei, que é o seu aniversário. Prazer imenso lhe rever, lhe reencontrar. E, pois é, Dalmo, é muita paciência, é muita resignação, é muita resistência. Garantir e assegurar 16 edições do seminário o festejo junino no contexto da Foco Comunicação e da Cultura Popular. Eu agradeço muito à Universidade Estadual da Paraíba pelo apoio, pelas contribuições. Agradeço muito ao professor Roberto Faustino, que é o meu grande parceiro do evento. Sem o apoio, sem a dedicação, sem a competência do Roberto, nós não estaríamos organizando, realizando mais uma edição do evento. E é também uma grande alegria ver o legado do professor Luiz Beltrão, as teorias da comunicação e da cultura popular, sendo reinventadas, sendo revitalizadas nos novos cenários difíceis que nós estamos vivenciando e que nós estamos enfrentando. Mas é sempre uma alegria imensa, cada vez, cada edição do evento nos fortalece com novos projetos, com mais esperança, na verdade, de continuar nessa luta, nesse trabalho, que é um trabalho educativo, o seminário é um trabalho educativo, é um trabalho comprometido com a qualidade das manifestações da Foco Comunicação e da cultura popular. Você sabe muito bem do papel, da função, da multiplicidade de funções que tem esse trabalho educativo, junto aos segmentos comunitários, principalmente. Por isso que o 16º Seminário está exatamente discutindo, trabalhando com as comunidades. A Foco Comunicação, cultura popular e comunidades. Cada vez mais a gente entende que o trabalho concebido, construído pelo Luiz Beltrão, ele tem uma relação muito estreita, muito próxima com as comunidades, daí porque nós estamos, inclusive, tem muitos pesquisadores repensando novos encaminhamentos para a Foco Comunicação, novas diretrizes, vamos dizer assim, teóricas para essa área. Eu concordo que é preciso repensar essas novas áreas, esses novos cenários, mas eu entendo também que é preciso ser um pouco mais pragmático no sentido de para que é que serve, afinal de contas, a Foco Comunicação e a cultura popular para os segmentos comunitários, para a sociedade na sua totalidade, na sua plenitude. Daí porque a gente começa a pensar cada vez mais nos projetos de intervenção voltados para a Foco Comunicação e a cultura popular, no sentido de que esse papel educativo, esse papel educocomunicativo, seja cada vez mais fortalecido e tem uma função pragmática, cada vez mais pragmática para que se discuta mais corajosamente as políticas públicas tão defasadas, tão ineficientes, muitas vezes, para essas áreas e que a gente possa fortalecer, na verdade, reinventar, eu gosto muito da palavra reinventar, ela é interessante. É significar, um pouco em homenagem ao professor Solso Almeida Tegueiro, que é um grande parceiro, um grande teórico dessa área, e que a gente possa cada vez mais trazer contribuições importantes, relevantes para essas discussões, para os avanços teóricos e metodológicos da Foco Comunicação e da cultura popular. Custódio, 16 anos, teve alguma interrupção ou começou e não parou mais? Não parou mais, desde que começou. E só em Campina ou já teve em outro campo? Não, a gente continua muito fiel a Campina Grande, a primeira, eu gosto muito de lembrar isso, a primeira edição do Foco Comunicação começou com a presença do professor José Martins de Mello, nosso estimado professor, que nos deixou o ano passado. Pô, você entende? Não estou sabendo, não. Está completando agora um ano da morte dele. Zé Martins foi? Zé Martins de Mello. Meu Deus do céu. E ele... Ele já virou imortal. Ele foi o grande inspirador, na verdade. Eu acho que eu estava naquela primeira edição, viu? Lá em Campina. Eu acho que você estava. Eu acho que estava. porque eu passei, né, os últimos seis anos aqui morando em João Pessoa e em janeiro eu voltei a trabalhar e a residir em Campina Grande, mas como está com 16 anos, né, então pelo menos já tinha... É. E eu me lembro vivamente dessa... da presença do Zé Martins. Ele estava realmente doente, né, né, Gustavo? Ele estava muito doente, muito fragilizado. Os últimos eventos que eu acompanhei o Zé Martins, os eventos de Foco Comunicação, e de comunicação, ele ia participar desses eventos com muita dificuldade. Era. Mas a dedicação, a persistência, a paixão dele pela área sempre motivou, sempre fazia com que ele enfrentasse as dificuldades. Mas deixa um legado fantástico, né? Extraordinário. Não dá nem para comparar. Deixa eu passar um pouquinho para a Roberta, ele falar um pouco da burocracia aí do processo, professor Roberto Faustino. Bom dia, Roberto. Bom dia. Como é que está esse moído aí desse seminário? Olha bem, como destacado já, dezesseis edições, não é brincadeira, principalmente uma correntura de universidade pública, né, como é o caso da Universidade Estadual da Paraíba, mas já também ressaltar o apoio quase que incondicional da reitoria da Universidade Estadual da Paraíba, via o professor Rangel Júnior, professor Flávio, né, também, que sempre tem dedicado atenção e também, né, prestado o apoio necessário para que o evento possa ser realizado, né? E, e não, de todo modo, a gente sempre enfrentando uma série de dificuldades, mas como o professor custódio chamou a atenção, com muita resignação, com muito zelo, e tem dado muito certo, né, é um evento hoje na área da Foco Comunicação da Cultura Popular, de referência nacional, não só na nossa região, no Nordeste, Paraíba, etc., mas de referência em todo o país, né, e sempre com o apoio, a parceria da rede Foco Com, na rede brasileira de estudos e pesquisa em Foco Comunicação, e que sempre, inclusive, tem nos prestigiado, né, não só com o apoio institucional, como também com a presença de, é, uma série de pesquisadores da Foco Comunicação, e isso tem sido fundamental para que o evento possa, é, ter o máximo de, de resultados exitosos, né? Então, a gente não deixa, não poderia também estar fazendo o, o seminário sem a parceria, sem o apoio, primeiro, de todo, de uma série de colaboradores do próprio Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, e aqui a gente não vai nem nominar, porque senão a gente vai esquecer de alguns, né, mas o professor... As dicas mais importantes, para ficarem bem contentes. É, não vamos chamar de mais importantes, mas vamos de alguma forma estar aqui... Os assíduos. Em nome, em nome do departamento, né, a gente destacar aqui o apoio, né, do professor Orlando, da professora Saleto, do professor Romulo, que hoje estão na chefia e também na coordenação do curso, mas a gente tem uma parceria muito forte desde o início do evento, da professora Gisele Sampaio, da professora Gorete Sampaio, irmãs, né, muito ligadas ao movimento cultural em Campina Grande, mas além disso, o professor Arão Azevedo, o professor Rostan, Albuquerque, a professora Ada, a professora Suelen, a professora Cássia Lobão, a professora, né, a professora Ana Souza, o professor Leonardo Alves, e um conjunto, né, de professores outros, Fernando Firmino, com o seu projeto Repórter Junino, né, então praticamente todos a galera boa, né, os professores do Departamento de Comunicação Social sempre tem, né, nos dado todo apoio. E além disso, do departamento, a gente tem sempre o apoio da direção dos Centros de Ciências Sociais Aplicadas, como é o caso, pode ser o reitor, né, o professor Geraldo, Medeiros, que hoje está, na direção dos Centros de Ciências Sociais Aplicadas, e um conjunto de pró-reitores da Universidade Estadual da Paraíba, né, como é o caso do professor Andrade, o professor Pereira, a professora Maria José, né, e uma série de outros, né, que nos tem dado um apoio muito forte, e só assim a gente tem conseguido, ao longo dos 16 anos, poder realizar, com muito êxito, este evento. Então, a burocracia do evento é complicada, difícil, né, com uma série de dificuldades, mas com o apoio dos parceiros, portanto, da comunidade universitária, da Universidade Estadual da Paraíba, da comunidade, da rede Foccom, em todo o país, né, a parceria de, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal Federal de Campina Grande, da Uni Nassau, da SESREI, né, representada aí pela professora Maria Zita, inclusive, né, a parceria, né, da UFRN, particularmente, né, da, da, do programa de estudos da mídia, né, o programa pós-graduação lá, né, muito bem representado pelo professor Itamar Nobre, a parceria da Rural, da Federal Rural de Pernambuco, professor Irenilda, professora Betrânia, Maciel, né, e uma série, Salete, né, tal, que uma série de outras, a gente tem conseguido realizar todos os anos, e claro, o professor Siverino Lucena, que é o nosso parceiro forte aqui com o professor Oswaldo Trigueiro, parceiros fortes da UFPB, e o professor Siverino também está lá na Rural de Pernambuco, então, é uma, uma comunidade muito grande que a gente tem, e sem ela, a gente, claro, não poderia deixar de realizar. É uma construção coletiva, né, igual a que o Alô Comunidade, se não for coletivo, fica difícil, né, Roberto? Com certeza, a coletividade muito fortemente, e muitas vezes, a gente não precisa, termina nem precisando de dinheiro, nem de material, para poder fazer as coisas, às vezes a gente faz até revolução, né, se não social, mais diretamente, mas revolução cultural, de conceitos, que é muito forte, né, de conceitos, de ideias, e de muita intervenção, né, no âmbito da cultura e da foco comunicação, da cultura popular, particularmente da foco comunicação, que é nossa área de atuação, a partir do seminário, dos festejos juninos, né, que tanto tem prestado uma contribuição importante, a Campina Grande, e aí, já destacando, é, é, dá o mais o palhano, que este é o evento praticamente exclusivo em Campina Grande, que provoca um debate importantíssimo, necessário, fundamental, do ponto de vista dos festejos juninos, das festas populares, do movimento cultural, popular, não só em Campina Grande, mas na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, e isso, num momento, é, exemplar, ímpar, que é exatamente o momento em que nossas comunidades comemoram e homenageiam os santos juninos. Beleza, agora são onze horas e trinta e seis minutos, diga Beto. Vamos dar um intervalo? Não, o programa está sem... É, por isso que eu fiz aquele apelo no início, que a gente está precisando botar um anunciante aqui na meia hora, na primeira meia hora do Alô Comandade. Atenção, galera, saúde não é brincadeira. Cuide da sua e da do seu pessoal. Produtos naturais Tia Neves. Conheça o famoso xarope de mel sete ervas. Revigore as forças usando diariamente o suplemento alimentar da multimistura. E tenha ainda a pomada milagrosa multi-ervas. Venha conhecer nossa linha de produtos caseiros naturais à base da fitoterapia. Remédio caseiro é Tia Neves. Avenida Deputado Petrônio de Figueireto 604 no Geisel. Bem pertinho do Superbox Brasil. Ligue e marque uma visita. 3231 1769 ou 98730 1140 Operadora Oi. Vamos em frente. Dando só um tempinho aí só uma informação aqui que eu acho que é interessante a Abraço está informando que dia seis, sete e oito agora de junho vai ter o Seminário Nacional da Abraço Brasil em Rompessoa não sei se eu não não estava tinha conhecimento disso não. Nacional? Eu sei que eles estavam realizando um seminário Nacional da Abraço Brasil em Rompessoa dia seis, sete e oito. Só assim eu revejo o Soteri e aquela galera lá de Brasília. Vai ser aonde? Já tem lugar? Não. Está só a informação aqui é uma agenda só da Abraço que está dando essa informação não tem detalhes não. Tá ok. Onze e trinta e sete a gente está falando conversando aqui com os professores Luiz Custódio Roberto Faustino do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba eles estão realizando o décimo sexto a décima sexta edição do seminário Os Festejos Juninos no contexto da Foco Comunicação e da Cultura Popular esse ano a discussão é Foco Comunicação Cultura Popular e Comunidades Por isso também a gente está sendo convidado e eu já vou agradecendo aqui de público o convite que foi feito para a gente falar um pouco da experiência desse programa o Alô Comunidade Custódio a gente está completando oito anos aqui nessa labuta nessa peleja aqui na Rádio Tabajara AM nesse intervalo aqui do sábado a gente estava com o horário anterior que era o intervalo ali da resenha esportiva e nesse mês de maio nós mudamos para as onze horas da manhã mas o programa já está com oito anos de resistência de também fazendo essa pauta das comunidades tentando trazer uma discussão que não é muito comprada vamos dizer assim pelos meios de comunicação convencional pelo jornalismo convencional vamos dizer assim e o Alô Comunidade tem um pouco essa missão de abrir esse espaço é uma hora apenas durante a semana mas é um momento de a gente fazer essa reflexão também desses conteúdos da maneira como a mídia faz essa cobertura também e da necessidade de uma democratização do espaço principalmente nos veículos de comunicação os chamados eletrônicos principalmente rádio e tv e a rádio Tabajara ela tem essa peculiaridade né a gente começou aqui ainda na época de Cristóvão Tadeu que nos abriu de forma inédita esse espaço para fazer essa discussão de maneira bastante tranquila democrática e a gente a gente tem esse coletivo já é um coletivo que vinha discutindo isso com de outras outras praias vamos dizer assim e começamos no rádio então já estamos no oitavo ano desse programa então eu gostaria de agradecer o convite para a gente falar um pouco dessa experiência lá no dia vai ser no dia sete né é sexta-feira que vem não é isso sexta-feira que vem às dez horas da manhã no auditório lá do da central de integração acadêmica tem uma galera nessa mesa aqui custódio papel da mídia regional no fortalecimento dos festejos juninos das comunidades inclusive a nossa amiga nossa colega e a nossa presidenta da EPC na Nagacês que estava ontem também prestigiando o festival de música lá no espaço cultural qual é a importância dessa discussão específica custódio dessa mesa no no seminário bem é o evento sempre se preocupou sempre trouxe a participação a presença da mídia na relação da mídia com a a cobertura dos festejos juninos de que forma essa mídia paraibana principalmente ela concebe ela percebe ela acompanha ela registra e interpreta essas manifestações na contemporaneidade o evento desde que ele foi desde a primeira edição que ele tem um compromisso de questionar de refletir as tendências isso as características dos desdobramentos na contemporaneidade dessa relação da mídia com as manifestações da comunicação e da cultura popular sempre se critica muito eu sempre converso com as pessoas desde o início do evento desde a primeira edição que sempre se questiona se analisa se avalia afinal de contas o que é que está acontecendo com as manifestações da cultura popular o que é que está acontecendo com os festejos juninos porque muita gente quer que os festejos juninos sejam realizados construídos da forma como se fazia há 50 60 anos atrás eu sempre pensei entendo que tem uma dinâmica cultural para usar um pouco as expressões antropológicas da antropologia não é isso os primeiros estudiosos da comunicação da comunicação no Brasil eu vou lembrar do Zé Martins de Mello e da Ana Maria Fadu da professora Ana Maria Fadu dois professores que vieram parte da minha banca de coabificação do meu doutorado na USP eles sempre falavam das variáveis dos fatores que estavam contribuindo para as transformações da comunicação e consequentemente das culturas populares e da comunicação então o cenário ele já discutiu isso muito antes do chamado cenário da globalização e de uma sociedade mediatizada ora muitos anos se passaram muitas décadas se passaram e essas essas variáveis elas se fortaleceram cada vez mais elas continuam se fortalecendo você não pode brincar com a dívida junina com as as coreografias ou as indumentárias de 60 a 70 anos atrás é verdade então essa dinâmica essas mudanças essas transformações elas são extremamente normais na minha concepção né então isso necessárias e positivas também né costórico então é preciso que a sociedade acompanhe essas mudanças essas transformações e haja um processo de reeducação da sociedade para esses novos cenários que nós estamos acompanhando agora deixa eu colocar um ponto nessa sua discussão é ontem nós entrevistamos que a gente está aprontando a próxima entrevista aqui funciona o seguinte é uma semana é desse núcleo aqui e na semana que vem é o núcleo de Fábio Mozart nós temos um grupo aí de quatro quatro a cinco produtores e apresentadores né Beto que a gente reveza uma semana é uma outra semana é outra então daqui a quinze dias eu vou trazer uma entrevista com Buda Lira que eu conversei com ele ontem aproveitei essa história do filme do Bacurau e eu digo vou entrevistar o cara porque é nosso e está aqui e coisa e tal e coisa e tal então foi uma conversa bem boa ontem aproveitei a sala de Pedro Osmar lá no espaço cultural e batei um papo lá de mais de uma hora com Buda Lira ele contou uma história de Cajazeiras e dizendo o seguinte rapaz tem uma coisa que a gente precisa preservar ou resgatar que é os São Joões das comunidades ou seja ele lembrava muito daqueles São Joões que determinado trecho da cidade era transformado num grande arraiar e coisa e tal você acha que isso tem espaço na modernidade e dá para juntar duas coisas ou uma coisa está descartada da outra eu acho que é preciso juntar tudo isso não é para descartar eu acho que a gente precisa na verdade aprender a conviver com todas essas tendências com todas essas características com todas essas manifestações eu acho que usar um pouco o grande sociólogo Canclini a hibridização das culturas é verdade eu acho que é um pouco nesse sentido nessa direção que a gente precisa trabalhar porque o povo convive com isso o povo sabe fazer isso muitas vezes melhor do que nós professores educadores então não dá para você matar enterrar essas manifestações eu acho que é preciso aprender todos nós aprendermos essa convivência pacífica com relação a todas essas manifestações a todas essas tendências culturais da contemporaneidade e a mídia ela tem condições de fazer essa 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 leitura porque às vezes a gente tem uma rádio comunitária eu vou dar um exemplo no nosso a nossa alçada né né às vezes a gente tem uma rádio comunitária que está rolando uma festa local né comunitária e a rádio não está nem aí então é preciso também despertar essa coisa da mídia fazer essa cobertura adequada dos processos né eu vou puxar um pouco as preocupações as nossas inquietações enquanto professor do mestrado de jornalismo profissional da UFPB que eu estou ligado e nós estamos com uma disciplina chamada jornalismo temático e o foco dessa disciplina no atual semestre é exatamente a capacitação a formação dos jornalistas dos nossos jornalistas para as questões ligadas relacionadas com o desenvolvimento eu entendo que é preciso capacitar a mídia para essas coberturas eu nunca vou ter medo nunca vou ter receio de provocar essas discussões essas reflexões é preciso a capacitação eu procuro nunca esquecer da capacitação para todos nós enquanto jornalistas enquanto radialistas enquanto comunicadores sociais é preciso trazer todos esses suportes teóricos e metodológicos para o fortalecimento da qualidade da informação jornalística na contemporaneidade e essa qualidade dessa informação ela passa por essa por esse olhar por esse olhar etnográfico que eu uso muito essa expressão do que está acontecendo nas comunidades do que está acontecendo nas comunidades mais singelas mais ou menos da sociedade e os grandes centros os grandes setores os grandes espaços culturais da contemporaneidade então eu uso muito essa expressão de hibridizar é preciso você trazer essa multiplicidade de tendências no início de características características comportamentais porque elas refletem também as nossas culturas as nossas inquietações a nossa sede de transformar a sociedade eu acho que é um pouco nessa direção então você está dizendo que de um modo geral o pessoal não está preparado para fazer essa cobertura não as pessoas muitas vezes por preconceito por uma postura muitas vezes elitista ignora essas manifestações essas características que são culturais eu acho que até preconceito mesmo né preconceito né costura Roberto o que você acha dessa discussão olha é importantíssimo porque eu vou só acrescentar outra coisa além quer dizer da questão do preconceito do ponto de vista da preconcepção mesmo né quer dizer que nós jornalistas acabamos reproduzindo e isso é péssimo porque isso cria o problema do ponto de vista epistemológico quer dizer de a gente ver a realidade além daquilo que é superficial e aí eu vou lembrar de um caso muito recente né de um orientando do professor custódio que acabou de de concluir o a graduação lá em jornalismo conosco na UEPB já ingressou no mestrado em jornalismo também da aqui da UFPB sob orientação tanto lá na graduação quanto também aqui no mestrado do professor Luiz Custódio que é o José Primitivo que trouxe um trabalho fenomenal no campo do jornalismo envolvendo já etnografia antropologia então isso é que o negócio fica muito bacana ainda que é a seguinte constatação de que a mídia tradicional como é e aí particularmente rádio e televisão locais né a gente está tratando aqui dessa mídia regional local né perdendo audiência para as redes sociais não poderia ser diferente por quê? porque nem o jornalista está preparado e portanto é um problema inclusive não só de ordem conceito ideológico ou editorial mas muito mais ainda né epistemológica conceitual certo nem a própria mídia essa mídia tradicional também está preparada para dar conta das necessidades demandas e manifestações né culturais sociais econômicas políticas das nossas comunidades por quê? porque aí o Zé Primitivo traz um trabalho onde ele faz o seguinte registro etnográfico inclusive de que há a festa de Santana né acho que em Gado Bravo né uma coisa assim aqui no município próximo a nós e muito mais de Campina Grande e as comunidades continuam ressignificando a festa de Santana todos os anos só que com apoio com o concurso das redes sociais e aí eles nem precisam de jornalistas ou de profissionais de comunicação para poder comunicar essa festa mobilizar a comunidade através das redes sociais de Facebook Instagram etc certo só que um ou outro né é agente da própria comunidade um agente um ativista cultural inclusive aproveitando exatamente dessas redes sociais acaba fazendo um trabalho jornalístico pelo menos de registro sem necessariamente a gente está tratando ou trabalhando diretamente com a questão do conhecimento jornalístico né porque é que nós jornalistas né formados muitas vezes trabalhando aí no dia a dia das redações particularmente de rádio televisão porque é que a gente também não consegue fazer isso e por extensão porque é que nossas emissoras de rádio e televisão locais regionais não conseguem dar conta disso dar conta dessa cobertura exatamente é porque exatamente estão lhe faltando a capacidade de perceber que as manifestações culturais das comunidades né continuam a dinâmica cultural muito fortemente e essas comunidades inclusive estão encontrando diretamente nos canais nas novas tecnologias a capacidade de ser um parceiro forte seja para a mobilização seja para o registro seja para dar maior visibilidade às suas próprias manifestações coisa muito bonita muito bacana mais um universo um nicho inclusive de mercado muito forte para nós atuarmos como jornalistas e também enquanto produção midiática né não só de comercial mas também pública como é o caso inclusive né da empresa paraibana de comunicação jornal união a rádio tabajara né e outras é é órgãos e instituições também do próprio terceiro setor quer dizer a gente com todo o universo com todo o nicho de mercado no bom sentido social mesmo em condições de receber uma maior visibilidade inclusive né e a gente não está dando conta disso né e isso é uma temática um objeto importantíssimo inclusive ao nosso seminário né que na próxima semana a gente vai estar realizando e nessa mesa inclusive aqui mais uma vez destacando né na última mesa redonda mesa de encerramento a gente tendo a oportunidade de poder fazer a crítica né a essa atuação e essa intervenção da mídia regional sobre as manifestações da cultura popular olha sobre esse tema só pra complementar um pouco palhando o eu peguei um dado essa semana a rádio globo fm carmelho ou carmelho custódia rádio globo fm ela pontuou 0,6% 0,6% de sherry 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 e ficou entre os últimos lugares do ibope são paulo e rio de janeiro é um dado estarrecedor pra quem tinha uma emissora como a rádio globo histórica não sei o que dona do ibope agora tá nas últimas colocações parece que é um reflexo dessa falta de capacidade de não entender os novos tempos e as novas necessidades das comunidades né eu acho eu entendo também dessa forma eu entendo que é preciso as pessoas os segmentos sociais que estão envolvidos com os temas as questões os problemas os desafios comunitários da contemporaneidade é preciso que nós enquanto professores enquanto educadores jornalistas radialistas etc que a gente tem um projeto de intervenção eu gosto muito da palavra intervenção acho que nós somos intervenção nós estamos trabalhando com intervenção enquanto enquanto jornalistas enquanto radialistas enquanto ativistas culturais ativistas comunitários acho que é preciso a gente repensar um pouco o nosso papel nos nossos projetos nós que trabalhamos eu não trabalho diretamente com rádio comunitário da forma como você trabalha mas eu tenho projeto nessa área e entendo que é preciso não somente a nossa capacitação certo mas a capacitação de toda a sociedade nessa direção é preciso repensar por onde é que nós vamos nos conduzir de que forma nós vamos nos conduzir de que forma nós enquanto professores de universidade enquanto pessoas que têm uma responsabilidade social de que forma nós vamos gerar novos projetos de intervenção novos projetos de extensão eu continuo sendo muito identificado com a extensão universitária eu entendo que é preciso as universidades exercerem uma função um papel mais agressivo mais incisivo nessa direção para que a gente possa praticar a nossa cidadania tão planejada tão estimulada pelos nossos projetos então é um pouco nessa direção eu entendo que nós vivenciamos crises imensas imensuráveis na sociedade contemporânea e é preciso respostas é preciso acompanhar essas crises e trazer alguma contribuição enquanto universidade enquanto ativistas midiáticos essa expressão ativistas midiáticos ela ela continua muito forte muito incisiva e é preciso que a gente cada vez mais fique atento é preciso redobrar as nossas atenções para tudo isso 11h56 Beto 11h56 eu gostaria de fazer uma pergunta uma pergunta simples veja bem quando do surgimento da televisão se chegou a cogitar que o rádio poderia sucumbir a desaparecer e tal e isso na verdade não aconteceu muito pelo contrário o rádio ele tem uma dinâmica muito mais acelerada ele chegava com a notícia muito mais rapidamente do que a televisão e hoje talvez não seja isso que esteja acontecendo justamente com a mídia de um modo geral ela está engessada diante da velocidade das redes sociais de trazer a informação para os seus ouvintes para as pessoas de um modo geral outra questão com relação a esses eventos muitas vezes a mídia convencional essa mídia que vive em função de lucro ela não tem interesse em divulgar certos eventos porque esses eventos eles não estão na mídia eles não aparecem ou seja não gera o patrocinador não vai bancar para ela e cobrir aquele determinado evento talvez não seja por isso eu acho que talvez seja por isso eu pergunto a vocês que haja essa dificuldade esse engessamento por parte da mídia convencional de o interesse delas por esses eventos mais específicos do folclore principalmente da nossa sociedade principalmente da paraibana especificamente já que nós estamos discutindo aqui da paraíba eu entendo eu concordo com você eu entendo que é um conjunto de fatores são vários fatores acho que tem a questão comercial acho que tem esse fator é muito forte nós temos também questões ideológicas nesse processo as pessoas estão mais interessadas estão mais preocupadas mais comprometidas com eventos de natureza política certo questões políticas que tem uma uma conotação quase sempre ideológica e esquece a cultura esquece as questões culturais esquece a a importância da cultura na formação de toda uma geração né que está aí extremamente muitas vezes alienada distante dessas discussões nós estamos com um projeto foi encaminhando recentemente para discutir exatamente o protagonismo da juventude como é que a juventude se relaciona com as manifestações da cultura popular da comunicação semana passada acho que foi sábado no Conde aconteceu um evento para discutir o coco de roda na região e uma uma reportagem que saiu de um jornalista nosso aqui provoca exatamente questiona o distanciamento dessa juventude para essas manifestações eu entendo que é preciso provocar sacudir essa juventude falando da juventude mas é preciso falar das instituições das organizações que estão por trás desse papel educativo então eu entendo eu concordo com você que é que há uma um desligamento vamos dizer assim dessas mídias né para para levantar essas questões para provocar essas questões mas é preciso que a gente continue insistindo certo e buscando estratégias eu acho que é preciso buscar sempre estratégias né o trabalho que vocês estão fazendo aqui o trabalho que vocês fazem aqui é um exemplo de resistência é preciso não somente resistência mas reinventar essas possibilidades para que a gente possa continuar o nosso trabalho educativo comunitário beleza agora são doze horas em ponto meio dia na capital das paraibanas e dos paraibanos também falou comunidade está chegando ao seu final a gente pede tem mais um tempinho aí Maurício para finalizar o bate-papo aqui deixa eu registrar a gente começou o programa dizendo que Beto Palhano está aniversariando hoje e já demos parabéns para ele para quem foi mais que você falou a mãe de Roberto também hoje e tem uma galera da semana da semana passada para cá que eu gostaria de registrar é uma turma que de uma certa forma nos acompanha aqui na nas redes sociais Angelita Lucas que é eu não sei se ela ainda está presidenta da associação de imprensa de Guarabira do breve paraibana de Guarabira Angelita aniversariou no dia 30 Renan Palmeira meu companheiro Renan Palmeira grande ativista do movimento LGBT aniversariou dia 30 quem mais aqui Glória Gama professora Glória Gama do departamento acho que é de letras da UFPB Araceli Caju no dia 31 aniversariou André Luiz o compositor sambista não sei o que não sei o que lá parceiro de Zé Catimba André da Mata ah isso aqui é Luiz André da Mata o de parceiro de Zé Catimba será que é o mesmo está aparecendo com ele dia 31 André Luiz parabéns para você também no dia 31 e tem mais aqui viu deixa eu ver Maria do Socorro Pimentel minha companheira do movimento negro Socorro Pimentel aniversariando hoje também Beto Palmeira é sua colega de aniversário aqui Socorro Pimentel psicóloga Socorro Pimentel grande guerreira da população negra paraibana defensora dos direitos da negritude paraibana aniversariando no dia de hoje também e e a a nossa querida mãe Gorete e a Lourixá de Campina Grande aniversariando hoje mãe Gorete Rangel aniversariando hoje também esse povo todinho no no primeiro de junho e 3031 eu só me esqueci de registrar que é o meu segundo aniversário sem todinho né a segunda sem todinho não tem mais todinho não tem mais não você está de mais parabéns ainda vamos finalizar a conversa aqui sobre o 16º seminário os festejos juninos no contexto da pouca comunicação e da cultura popular esse ano vai ter um foco especial sobre as comunidades e tem gente muito bacana discutindo isso viu é é 5, 6 e 7 é Roberto 5, 6 e 7 lá no na central de integração é aquele prédio novo é aquele prédio novo bonito lá do de Bodal Congó né na central de aulas lá no Campos 1 da UEPB em Campina Grande viu esse seminário é anual durante o Sanguão discute o Sanguão analisa o Sanguão aliás eu queria que você falasse sobre as mudanças do Sanguão um pouquinho aí sobre as mudanças do Sanguão de Campina Grande deixa um toque para os nossos ouvintes aí como é que vocês estão analisando essa olha eu entendo desde o primeiro desde a primeira edição do evento eu entendo que muitos muitas variáveis mudaram eu entendo que é um principalmente as quadrilhas juninas que é o a parte mais questionada mais criticada pela pelos críticos pelos estudiosos pelos pesquisadores você acha que as quadrilhas viraram arremedo de escola de samba não não eu não vejo muito por aí não a maioria a maioria tem muito pesquisador é uma produção arretada todo ano muda aquela roupa não sei o que agora eu entendo isso que eu estava lhe dizendo ainda pouco quer dizer há mais de 30 anos que se que se explicam que os pesquisadores explicam as variáveis que estão interferindo nessas mudanças quer dizer você não pode exigir que as pessoas dançam em quadrilha com roupa de chita como se fazia e algodão cru então acho que tem toda uma remendada roupa remendada as coreografias são belíssimas tem umas coreografias que são fantásticas que as pessoas utilizam olha tem uma informação que eu vou repassar para vocês está vindo gente as pessoas que promovem os eventos de Manaus em Manaus da Amazônia Parantins as pessoas estão vindo talvez vocês não saibam disso estão vindo daquelas regiões estudar as manifestações dos festejos juninos em Campina Grande aprender para levar para aquela região isso quem me informou isso foi o professor Oswaldo Meira Trigueiro foi que sabe que conhece que acompanha só para vocês terem uma ideia de como é de como é essas mudanças elas estão buscar tecnologia em Campina Grande então a gente está exportando eu queria eu estou precisando finalizar realmente a gente estourou o tempo mas tem um lançamento de livro aí fale dos livros rapidamente para a gente dar um e dê um chão logo para a gente encerrar já estourou aí fazer também ressaltar aí o lançamento de um sete de livros e destacando dois livros a professora Zumira aqui da UFPB coordenadora do mestrado em jornalismo que vai estar lançando o seu livro sobre o maior São João do mundo e da professora Gisele Gomes representando também de alguma forma a Rural do Pernambuco que está lançando um livro sobre quadrilhas juninas exatamente um livro que faz a discussão sobre essa dinâmica cultural a que está submetida às quadrilhas juninas e não poderia deixar de ser mas além disso uma série de outros livros incluindo o livro do Laerte Serqueira nosso colega jornalista aqui também da TV Cabran que vai estar também ministrando uma oficina lá a partir do legado de Paulo Freire da pedagogia do oprimido da educação popular e vai estar lançando um livro fruto de sua tese doutorada em que o Laerte faz uma discussão inclusive sobre o ensino de jornalismo e de uma importância muito grande para a formação das novas gerações de profissionais da comunicação Beleza 12 e 7 Jorge Blau Silva já está por aqui e a gente vai começar a resenha esportiva na sequência agradecer a audiência desse sábado próximo sábado o Fábio Mozar aqui nos microfones do Alô Comunidade Maurício obrigado aí pela paciência e pelo apoio aí na técnica até sábado companheira o Fábio Mozar